Música Eles formam o grupo mais jovem de Vaneira E o que parecia ser uma brincadeira foi ficando sério E das pequenas apresentações foram para os grandes palcos da região Estamos falando do grupo Bom da Vaneira Curte aí E aí galera, essa música vai dar o nosso CD aí Vamos simão, galera, caítero! Música 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 Pelo furo, vamo a fôdo, 사고, verão não Vem te ser a bola, vótrei, vim quente Penta velar com dança, mas cruenta rosa com o velho É do legal pão Vem te ser o ar, vim quente, vim quente Vem a bota que dá saca, fui com o velho Abença que, pra cá, fete, descove Já vai me passar pro pôde, que é o que eu quero dançar Vem, jogando o olivão, com tudo pra cavalo Vô correntando, me bate um pouquinho pra nadurar Abença que, pra cá, fete, descove Já vai me passar pro pôde, que é o que eu quero dançar Vem, jogando o olivão, com tudo pra cavalo Eu tô acreditando, eu vou dar um banquinho pra namorar A minha saca é trigueteira, não se escorre, não tem maçã, não tem maçã, não tem maçã Não tem maçã, não tem maçã, não tem maçã, não tem maçã Não tem maçã, não tem maçã, não tem maçã A minha saca é trigueteira, não tem maçã, não tem maçã, não tem maçã Não tem maçã, não tem maçã, não tem maçã Não tem maçã, não tem maçã, não tem maçã É você também vai vender! Salve, salve, amigo internauta Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Aqui nos estúdios do Folha Regional Web TV Play Hoje nós temos aqui a presença Da garotada do Grupo Bom da Havaneira Muito bem, sejam todos bem-vindos em nossos estúdios Olá galera, espectadores Márcio, Lúcia Agradecemos o convite por estar aqui Pela primeira vez no programa do Folha Regional Web TV Play E a gente espera mais convite Para sempre estar ajudando vocês E vocês ajudando nós E é isso aí Agora eu vou começar a apresentar aqui a banda Aqui temos o nosso vocalista Guilherme Eu sou o William, baterista O guitarrista Henrique O Lucas D'Autoel Gaiteiro O João Henrique é o baixista E aqui temos o Daniel Que é de segunda voz Segundo vocalista E é isso aí Então gente, vocês são um grupo jovem Agorizada Nova de Jaguaruna Como que surgiu essa ideia de formar uma banda de Vaneirão? É, tudo começou na escola, né? Num show de talentos Em 2013 A diretora Nós estudávamos no Dalci Avila A diretora Fez o primeiro show de talentos na escola E aí nós resolvemos fazer uma bandinha ali Só para apresentar, né? Aí na época era eu O Lucas O João Henrique Aí tinha o Lucas Dornelis O Vinícius E ali toquei uma musiquinha ali E já queria já sair, né? Para tocar, né? Aí já começamos a tocar na rádio Mas era só ensaiar de uma música Não sabia, não era nada Né? Não entendia nada de música E nada E tocava na rádio E foi uma festinha de aniversário E a gente começou a ensaiar Ensaiar, ensaiar Comecemos a A produzir mais E começamos já a tocar Festa maiores Jantar dançante Aí entrou o novo vocalista O Lucas saiu Entrou o Daniel E foi indo Aí hoje nós estamos aqui com o Guilherme O Henrique Tão pouco tempo na banda Já estamos tocando baile aí Nas maiores casas de baile aqui na região E é isso aí Cada vez mais Ensaiando e produzindo mais Muito bem William A pergunta que eu vou te fazer É a respeito dos pais de vocês A gente sabe que A maioria dos bailes e shows Que vocês apresentam São na noite E o que os pais de vocês Na verdade pensam Ou acham desse momento? Bom Os pais sempre incentivando Sempre Indo com a gente nos bailes E sempre ensinando a coisa certa Porque Muitos pensam que Às vezes só olham pra nós Ah gurizada Gostam de farra Beber e fumar E não sei o que Não Aqui a gente é Tudo certinho Os pais sempre incentivando Sempre na verdade Mandando Sempre Tem que fazer isso Aquilo E sempre levando a coisa certa O pai do Lucas Quando não tem o transporte Pra carregar Ele que leva o caminhão dele E é isso aí Os pais sempre ajudando Sempre incentivando O bom é que em festa de família Já tem música É verdade Mas vocês estão estudando Todos estão no ensino médio Menos vocês dois Mas é assim Pro futuro de vocês Vocês pensam em fazer uma faculdade Levar a música adiante E fazer disso um ganho Pra vida de vocês Ou vocês querem fazer da música Apenas como hobby Nas horas vagas Sim Aqui Como a gente está evoluindo Cada vez mais Tendo um passo mais Mais grande que o outro A gente ainda Não decidiu ainda Está complicado Porque está surgindo Baile direto E alguns da banda Já pensam Ah Eu quero ser músico E vamos tocar todo dia Os outros não Vamos fazer a faculdade primeiro Pra garantir Se não der certo na música Vamos Vamos Garantir o nosso Nosso futuro Isso William O grupo de vocês Então consiste O ritmo musical Em Vaneira Universitária É isso? E vocês tem músicas próprias De própria autoria Da banda? Sim Nós agora Gravemos um CD E Não temos música própria Não compomos ainda Mas a gente já comprou Duas músicas Já Que está no CD Novo Agora É isso aí A maioria É recravada Nos bailes também A gente É só Tocando músicas Que já existem E algumas A gente já comprou Já Estamos registrando E tudo Então duas dessas músicas Já gravaram Em estúdio Tudo certinho Sim Tudo certinho A gente pode ouvir Uma dessas músicas Então? Sim Vamos lá Então Gente Eu tô pensando Que você é Peração Se for Dizendo O que estou fazendo Não é como A população Que perdeu Mas isso é bom A honra da caixão Que você nega Deu a voz De que não E a minha mãe Não quer mais lutar Pra saibar Que eu sei A vida Eu sei Que é louca Por mim Que não Quero assumir Que eu sei Que é louca Por mim Que não Quero assumir Que é louca Que é louca Por mim Mas a carne É pra quem É essa Aqui do meu lado Eu fiquei sabendo Então gente Desse CD Que vocês estão gravando A gente quer saber um pouquinho mais Ficou curioso agora Pra saber como que está indo A gravação Se já estão prontas O que que vocês estão pensando Em fazer Qual o plano de vocês Bom Já estou gravado o CD Tudo certinho Já fomos em estúdio Batemos foto Já tem a arte pronta Do novo projeto O primeiro projeto Da gente Tomara que Deus nos ajuda Deus nos ajude Então para o Guilherme Então para o Guilherme Tipo bandas Bandas grandes A gente considera Fãs Porque eu sou fã Muito fã De bandas gaúchas E a gente teve o presilégio De abrir Baile Pode citar o nome Assim Bem gaúcho Várias bandas Que a gente passemos E a gente está trabalhando Muito Para a gente Conseguir Vários objetivos E A gente está com CD Novos Então A gente quer Agradecer imenso O carinho do povo De casa Que vem lá no Facebook Curtir as páginas Nossa E é isso aí A gente está batalhando Um monte Para crescer na vida Isso é importante A gente fazer um trabalho Com bastante honestidade Gostando do que faz E compartilhando Nossos vídeos Os nossos amigos Internautas Que curtem O nosso programa Com certeza Vão levar a frente E vão levar a sério Esse trabalho Eu tenho que agradecer A presença de vocês Aqui nos estúdios Eu desejo Para vocês sucesso E fica aqui Então o convite Para vocês falarem Um pouquinho Das agendas Dos shows De vocês E as considerações Finais Para a gente Encerrar o nosso programa Então é isso aí A gente quer Convidar a todos Para o dia 2 De novembro Estar lá No Cidade Azul E dia 5 Também Uma domingueira Fandangueira Para dançar com a gente E se divertir E dia 9 De dezembro Estaremos lá No CTG do Petro Também E dia 10 É isso aí Galera Vamos com a gente Lá se divertir Dançar E Vamos que vamos Então é isso aí Gente A gente fica Com essa garotada Linda Espero que vocês Tenham gostado Muito obrigado Pela presença De vocês Espero vocês Numa próxima vez Se Deus quiser Obrigado a vocês Obrigado gente Até o próximo Tchau Vamos ficar agora De mais música Tchau 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 Qual foi a pergunta aí, então? Tchau, vamos ficar agora de mais música.